Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Vestibular 2016 para o curso de Enfermagem e Medicina da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão número 6 de Física. A questão fala assim, jetpack para corredores os fará correr 1.6 km em 4 minutos. Trata-se do 4-minute mile ou 4mm, um acessório capaz de aumentar a velocidade de corrida de uma pessoa que esteja a pé. Foi desenvolvido por estudantes da Arizona State University. Enquanto pesquisava próteses para amputados, a equipe notou que poderia trabalhar no design de um protótipo que ajudasse o ser humano a correr mais rápido. Como aplicar as forças? Até mesmo um exoesqueleto foi pensado para gerar a força necessária para aumentar a velocidade, mas o resultado final foi o jetpack. Como o nome sugere, o objetivo é fazer com que seja possível correr uma milha aproximadamente 1.600 km em 4 minutos. Os testes têm sido promissores. O tempo gasto por um atleta usando o jetpack em corridas de 200 metros foi de 3 segundos mais rápido que o normal, mesmo carregando peso extra. Outra ideia é usar o jetpack em missões militares, como infiltrações e ofensivas que necessitem de rápido deslocamento. Por enquanto, o projeto ainda não passou da fase de protótipo. Com base nas informações do texto, determine a velocidade média aproximada em quilômetros por hora de uma pessoa que, usando o jetpack 4mm, tenha percorrido uma milha dentro do tempo previsto pelos estudantes da Arizona State University. Então, o que ele falou? Ele falou exatamente isso aqui, ele quer que você calcule a velocidade quando o cara correr 1.6 km em 4 minutos. Então, o que você sabe? Você sabe o seguinte, que a distância usada vai ser 1.6 km e o tempo igual a 4 minutos, ou seja, 4 sessenta avos de hora. Beleza? Como ele quer a velocidade média, eu vou tirar lá do movimento uniforme o seguinte, velocidade é igual ao espaço ou distância, né, sobre o tempo. Então, eu sei que a velocidade vai ser 1,6 divididos por 4 sessenta avos. Então, isso aqui é assim, ó, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui, ó, 1,6, se eu dividir isso aqui vai dar 15, então vezes 15, e eu sei que a velocidade dele vai ser de 24 km por hora. 24 km por hora é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Abraço. Abraço.